Glória a Deus, eu já estou aqui no local onde eu faço as minhas orações em favor dos seguidores deste canal. Estou aqui, pode ver a árvore está aqui, aqui está a árvore e eu acabo de colocar a minha bíblia aqui e eu quero meditar com vocês na palavra que está escrita aqui para dar início à restauração. Então eu quero dizer para vocês que aqui em São Mateus está escrito, a palavra de Deus nos diz no livro de São Mateus, está escrito assim que aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, ela dizia consigo mesmo, com ela mesmo, falava para ela mesmo. Depois eu vou dizer para os irmãos, para vocês saberem porque que a bíblia fala assim. Alguém pode dizer, mas como pode alguém dizer que a mulher está falando consigo mesmo? Pois é, ela falava com ela mesma, ela dizia, se eu tão somente se tocar na orla do vestido do Senhor, da veste do Senhor, eu ficarei curada. Glória a Deus. E ela foi empurrando todo mundo e ali chegou aonde estava o mestre e tocou. Glória a Deus. E quando ela tocou, o mestre que caminhava parou e começou a olhar ao redor e dizer, quem me tocou? Alguém tocou em mim? Quem foi que me tocou? E então Pedro disse para o mestre, a multidão te aperta, te cotovela. E o senhor diz, mestre, que alguém tocou? Eles não estavam sabendo de que isso realmente tinha acontecido. Eles estavam, talvez, no momento, né, duvidados daquilo. Alguém tocou, mas como? É, mas o mestre respondeu. E ele disse, alguém tocou em mim, porque quando tocou, eu senti que de mim saiu virtude. Glória a Deus. Então veja bem, não foi um simplesmente toque. Alguém passar perto dele, esbarrar nele, como a multidão estava fazendo. Aqueles não receberam. Mas aquela mulher tocou com fé. Vou tocar nele e vou sarar. Aleluias. Oh glória. E agora não é diferente. Nesse momento está a Bíblia aqui. Está aqui um homem de Deus. Está falando para você. Alguém que o senhor chamou. Alguém que o senhor tirou lá do trabalho e trouxe para cá. Para dizer para você, para dizer para você, que se você tocar com a sua fé nessa noite, você vai sarar. Aleluias. Você vai receber a bênção. Você vai receber a solução dos seus problemas. Você vai receber essa vitória naquilo que você está buscando na área da sua vida. Qual seja. É no casamento. É na família. Ah, meu Deus. É no trabalho. É no lar. No lugar que você mora. É suas crianças indo para a escola. É o seu esposo. É a sua esposa. Aleluia. E você vai tocar. Você disse, eu vou pôr nas mãos do senhor. Vou tocar nele. E ele vai abençoar a minha vida. E ela dizia, se eu tocar na ola da sua veste, ficaria sã. E ela tocou. E a virtude saiu. E hoje, nessa noite, você vai tocar também. E a virtude vai sair para você. E aí, seguidores e seguidores deste canal, ore comigo. Porque o senhor está, aleluia, fazendo eu vir aqui. E cantará basúbias. Porque aí, lecão, monais. Aí, do outro lado, tem alguém que tem muita dificuldade. Tem alguém que precisa, nessa hora, receber essa bênção. Porque já não está suportando mais. Ale, lecão, manasso, idecai. E necô, xanai. E nesse momento, esse Espírito Santo que está aqui comigo, diz para você. Toca. 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 No Senhor Jesus. Toca. E você vai ver. A bênção do céu descer na sua vida. E eu oro por você. Nesta hora. Senhor. Aonde estiver essa pessoa, Pai? Onde que ela está? Eu não sei. Eu estou aqui. Mas o Senhor sabe. Porque o Senhor está em todo lugar. Foi o Senhor que fez o corpo humano. Ao torno do corpo do homem. Do corpo da mulher. Tu fizeste o homem e depois fizeste a mulher. Tu és autor. Então toca nessa hora. Hum, meu Deus. Em toda a área. Em toda a área. Da vida dela. Aonde for. Glória. Nesta hora eu entrego. Nas mãos do Senhor. As pessoas que têm seguido. Esse canal. As pessoas que têm inscrito nesse canal. Receba. Receba do Senhor essa benção. Que hoje Ele te entrega. Abre bem a sua mão. Abre bem o teu coração. Que Jesus vai te encher. Desta vitória. Desta vitória que você está buscando no Senhor. Ele tem para ti. Ele tem para ti. Porque Ele é o Deus de amor. O Deus de amor está passando. O Deus de amor está te chamando. Toque em mim. Toque em mim. Eu responder-te. A tua oração. Toque em mim. Aleluias. Aleluias. Glória. O Senhor diz. Toca nele. Toca. Toca aí agora. Onde você está. Glória a Deus. Glória a Jesus. Santo. É o nome do Senhor. Você está nas mãos dEle. Eu tenho entregado você. Nas mãos do Senhor. Aquele que teve sua mão furada. Furada. Por aquele escravo. Por amor de nós. Aleluia. As mãos desanguentadas. Vem tocar. Nesta hora. Em você. Em nome do Senhor. Eu entrego vocês. Nas mãos do Senhor. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Fiquem com Ele. Nos vossos corações. Eu vou indo por aqui. Mas amanhã nós estaremos novamente orando e meditando na palavra do Senhor que diz para nós. Toca. E você vai tocar. Você já recebeu. Amém.